Tem 19 processos, 48.500, 7.33, 2012 e 81. Propósito de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios de informações referentes à primeira revisão tarifária periódica da cooperativa de edificação sul-catarinense com vigência a partir de 28 de setembro de 2012. Diretor, relator, doutor Divaldo Santana. Esse processo foi instruído pela SRE, pela nota técnica 268 de 2013, qual mostra que o reposicionamento tarifário da CESU é de menos 19,93%, um fator X total, componente T e PD, de 2,62%, conforme consta do item 11 aí do voto. O principal efeito sobre isso é a redução da parcela B, do valor da parcela B, em 30%, está limitada a 30%. Aí tem uma tabela que mostra como evoluiu o valor das parcelas A e B, e como se chega nos 19,93%. O valor da parcela B da CESU, aí está dizendo, 14 milhões, como já estava definido antes. Após a redução, e a tabela 2 tem os diversos componentes. Portanto, passo direto para o dispositivo, também com uma mudança aí da data, exemplo do voto do André, também estava com 30 de julho, e o certo aqui ser 30 dias, vamos padronizar para 4 de agosto, tal como voto do Romeu. Diante do exposto, que consta do processo aí listado, voto pela abertura de aderência pública, de 4 de julho a 4 de agosto de 2003, na modalidade documental, convido a obter subsídio de informações adicionais para o aprimoramento da visão tarifária da CESU, a vigorar o retroativamento a partir de 28 de nove de 2012, bem como para estabelecer os parâmetros de perda total e desconto na tarifa, o sistema de distribuição para o período de 13 a 15. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclam que a editoria decidiu pela abertura da audiência pública, por intercâmbio documental, no período de 4 de julho a 4 de agosto de 2013, para discutir a proposta de revisão tarifária da CESU, que proposta de um reposicionamento de menos 19,93% e um X de 2,62%. Obrigado, professor.